Ai, maluco, véi Ah, cara, é legal, mano É legal rir do Inter, né, véi Na moral, mano Que jogo foi esse, meu irmão? Que jogo foi esse? Elos Mar Mag, ou Mad Mano, o cara pagou um milhão de reais Pro Rodinei Pro Rodinei jogar, mano Pro Rodinei jogar, meu irmão Pro Rodinei Cara, quando me falaram que um torcedor colorado tinha pagado um valor Pro jogador entrar em campo contra o Flamengo Eu pensei, meu Deus do céu, os caras contrataram o Cristiano Ronaldo O cara contratou o Messi Quem é esse jogador que vale a um... Que um torcedor vai lá e pague Meu Deus, cara Meu Deus, véi Vamos entender um pouquinho melhor essa história Empresário de Mato Grosso O torcedor de Mato Grosso O torcedor Elos Mar Mag Sem que qualquer contrapartida seja exigida Em seu perfil no Twitter O clube agradeceu O valor será utilizado para pagar a multa Referente ao contrato do Rodinei Emprestado pelo Flamengo Mano, o cara pagou um milhão de reais Pro Rodinei jogar Contextualizando Ele entregou Ele entregou no primeiro gol E foi expulso no início do segundo tempo Cara, maravilhoso Elos Mar, craque da partida Meu Deus do céu, Elos Mar Faça mais transferências dessas aí Pro Internacional Ou melhor Ajude, né Ajude aí O Inter se afundar cada vez mais Cara, esse cara não é colorado Não é possível Deve ser um flamenguista Mano, lá do Mato Grosso do Sul, velho Não, lá do Mato Grosso Empresário do Mato Grosso Elos Mar Mag Vem, deve ser flamenguista Cara, ele viu, mano Rodinei tem potencial Pra entregar esse jogo Rodinei é o cara Vou transferir um milhão aí Pro Inter colocar esse louco pra jogar Oi, mano, mano Na moral Cara, eu sei Não acabou o campeonato Não acabou o campeonato ainda Mas Se concluir ainda Com o Inter não sendo campeão Nossa, velho Vai virar É a piada da década Tá ligado? É a piada da década Meu Deus Elos Mar Mag Schaefer O mito O monstro aí, cara O monstro Ai, rapaziada É, mano O vídeo de hoje era só isso mesmo Cara Eu só vim zoar do Inter O monstro O monstro O monstro Obrigado.